Escolher morrer pra poder viver Esquecer de mim, ser lembrado por ti Um sonho acordado é uma canção Onde és exaltado Viver com quem morreu por você É amar sem porquês Viver com quem morreu por você É amar sem porquês É amar sem porquês É amar sem porquês É amar sem porquês É amar sem porquês